Hoje vou contar para vocês sobre a vida de um grande santo, um santo que converteu multidões. Tinha o dom da palavra, ele onde estava fazia arder nos corações o amor de Deus. Esse santo também recebeu muitos dons de Deus. Um deles é de poder prever o futuro. E outro dom que ele tinha era de saber o que acontecia do outro lado do mundo sem estar ali presente. Acompanhe esse vídeo até o final, tenho certeza que você gostará. Vamos lá! Francisco de Raso Aspilicueta Atondo e Asnares Esse era o nome completo do grande santo que evangelizou as Índias, conhecido como Apóstolo das Índias e Apóstolo do Oriente. O homem que trouxe muitas e muitas almas para os esplendores da Santa Igreja. São Francisco Xavier não teve vida longa, morreu com apenas 46 anos de idade. No entanto, sua vida equivaleu a séculos e séculos de fecundidade espiritual para a Santa Igreja pela salvação das almas. Somente os seus 11 anos de missão, nesses 11 anos de missão salvou muitas e muitas almas e trouxe tantas e tantas pessoas para o cristianismo, para a Santa Igreja, para o manto sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ele é conhecido como padroeiro também das missões. Um homem que evangelizou, um homem que mostrou todos os seus dons, todo o seu amor, todo o seu ardor, salvando as almas sem medir sacrifícios. Ele não pensava em si, ele pensava no próximo. Ele não pensava em si, ele pensava em Deus. Ele não pensava em si, ele pensava no bem verdadeiramente da humanidade. São Francisco Xavier nasceu no castelo Xavier, em Navarra, Espanha, no ano de 1506. O seu pai era o conselheiro do rei de Navarra. E ele, São Francisco Xavier, em sua juventude, foi estudar na Universidade de Paris, a mais famosa do mundo naquela época. Ali, ele conheceu um grande homem, o homem que seria usado por Deus para mudar os rumos da vida dele, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, o grande Santo Inácio de Loyola, que também ali estava estudando. Os dois juntos ficaram amigos e fundaram a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, a maior ordem religiosa do mundo. Depois de ordenado o sacerdote, ele aceitou a nobre missão de ir para a Índia, as Índias, conquistar e evangelizar aquele povo que não conhecia ainda nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era um pedido que o Papa estava fazendo aos missionários. E ele, de todo o seu coração, aceitou com toda a nobreza de alma. Chegando na Índia, ele foi diretamente hospedar-se num hospital. Isso mesmo, hospital, ficar perto das pessoas doentes. Ele dormia ao lado das camas daquelas pessoas que estavam em fase terminal de sua existência terrena. Ou seja, auxiliava para que aquelas pessoas terminassem bem a sua vida aqui na terra. Tinha também muitas crianças doentes naquele local e muitas pessoas pobres que não tinham quem cuidasse delas. Ele começou a fazer esse grande apostolado, essa nobre missão no hospital. A partir daí, não parou de evangelizar e de pregar em toda aquela região que ainda desconhecia a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco Xavier ensinava as crianças na igreja cantando. Mas como ele fazia para juntar as crianças na igreja? Tocava o sininho pela cidade. As crianças se reuniam e ele as levava para junto do templo sagrado e ali ensinava o catecismo e a doutrina católica em forma de cânticos. Dessa forma, tudo ficava agradável. As crianças aprendiam a doutrina católica, aprendiam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos da Santa Igreja como se fosse uma brincadeira e cantavam para os seus pais chegando em casa. Era uma das grandes evangelizações de São Francisco Xavier. Certa vez, São Francisco Xavier, na região das Ilhas Moluscas, na Indonésia, onde viveu por dois anos, ele estava num barco com os companheiros, com muitos conhecidos marinheiros e armou-se uma grande tempestade fortíssima em que o barco ia de um lado para o outro e os marinheiros, que eram entendidos em navegação, que eram entendidos de mar, da situação marítima toda, os marinheiros ficaram apavorados, perderam fôlego, todos ficaram com muito medo de morrer. E São Francisco Xavier manteve-se calmo, sempre sereno, em oração. Pegou um crucifixo, que era seu, e colocou o seu crucifixo dentro das águas do mar, que estavam super agitadas, com o barco indo de um lado para o outro. Nesse momento, milagrosamente, as águas se acalmaram. Mas, infelizmente, por um lado, o seu crucifixo foi por água abaixo também, porque com tanto balançar, soltou-se das mãos de São Francisco Xavier e foi para a água, para o fundo do mar. Enfim, todo mundo ficou muito impressionado com São Francisco Xavier, após ter feito aquela oração, aquele gesto com o seu crucifixo. Chegando na praia, todos assim calados, São Francisco Xavier, devido à sua humildade, não comentou nada, mas todos tinham visto o fato dele ter rezado e colocado o seu crucifixo dentro da água. Chegando na praia, milagrosamente, sai um caranguejo, um caranguejo, isso sim, um caranguejo grande, trazendo sobre seu casco o crucifixo de São Francisco Xavier. E o caranguejo foi na direção de São Francisco Xavier. Chegando aos pés dele, São Francisco abaixou-se e pegou aquele crucifixo de volta. Todos ali que viram a cena ficaram estarrecidos, diante da humildade e da santidade daquele homem, São Francisco Xavier. E depois começou a correr esse fato, não contado por São Francisco, mas pelos que ali participaram, pelos que viram esse milagre, começou a correr pelo mundo inteiro. A fama da santidade de São Francisco Xavier. Até hoje, várias imagens de São Francisco Xavier são representadas. Ele segurando o crucifixo e logo abaixo um caranguejo. Deve-se a este fato. Então, olha que lição para cada um de nós. Em meio às tempestades da vida, devemos sempre manter a calma, mas sempre olhando para nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Jesus é o que acalma as tempestades da nossa vida. Durante dois anos, São Francisco Xavier dedicou-se à evangelização e à conversão dos pescadores de pérolas, no sul das Índias. E ali, São Francisco Xavier teve uma grande dificuldade. Era que aquele povo só falava o idioma tâmio. E São Francisco Xavier aprendeu a falar o idioma deles, o idioma tâmio, que não era fácil, mas com esse gesto, ele demonstrou o grande amor que ele tinha por aquela população. Querer levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para eles. Eles ficaram emocionados ao ver a dedicação à santidade de São Francisco Xavier. E ele chegou a batizar mais de 10 mil pessoas em um mês. Em apenas um mês, mais de 10 mil batismos. Depois, ele comentou que seus braços doíam de tanto batizar e sua voz se enfraqueceu de tanto ensinar o credo e os mandamentos da Santa Igreja para aquela população. Foi muito bonita essa dedicação. Um fato também que chamava muito a atenção em São Francisco Xavier é que ele, em todos os momentos, não temia ir até os lugares mais distantes e perigosos dentro das florestas para evangelizar. Um exemplo grande para nós. Em 1547, São Francisco Xavier conheceu um fugitivo do Japão. Seu nome era Angiro. Esse homem ficou encantado com São Francisco Xavier e demonstrou o desejo de se converter ao cristianismo e ser batizado por São Francisco Xavier. Abriu sua alma com São Francisco Xavier, contou suas dificuldades e questões espirituais com tanta retidão, com tanta lealdade, que São Francisco Xavier ficou encantado não só com Angiro, mas com o povo do qual Angiro tinha vindo, o Japão, o povo japonês. E São Francisco Xavier quis evangelizar o Japão também. Só que ele sabia que a evangelização no Japão estava proibida porque se alguém batizasse alguém no Japão, seria morto. Mesmo assim, São Francisco Xavier não desistiu porque ele era um homem de arrojo, um homem de coragem. Por Deus, ele estava disposto a tudo, até mesmo a perder a sua vida desde que não deixasse de fazer o bem. Chegando no Japão, São Francisco Xavier logo aprendeu o idioma japonês e ali começou a evangelizar e a encantar muitas e muitas pessoas. Não sem dificuldades, porque o bem é feito, mas sempre passamos por dificuldades. Muitos foram contra o seu apostolado, muitas dificuldades ele teve ali, mas não desanimou. São Francisco Xavier não desanimava nunca. Depois de muita luta e muitas conquistas, conseguiu formar comunidades católicas e batizar muitos e muitos japoneses. Quando saiu do Japão, ali já tinham formado muitas comunidades que levaram para frente aquele desejo de servir a Jesus e de honrar Nossa Senhora na Santa Fé Católica. São Francisco Xavier tinha um grande sonho, conquistar a China para Nosso Senhor Jesus Cristo. No ano de 1552, partiu, chegando à ilha de Changchuan. Quando partiria, logo após evangelizar aquela região, partiria para a região do Cantão, pegou uma forte febre e faleceu na madrugada de 3 de dezembro. Hoje, do céu, ele está intercedendo pela evangelização, não só da China, mas do mundo inteiro. A Igreja Católica o considera como, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, os padroeiros universais das missões. Que ele, do alto céu, interceda por você, por sua família, por cada um de nós, para que também façamos tudo o que Deus espera e quer de cada um de nós, com a intercessão de Nossa Senhora. E agora, vou dar a bênção pedindo a intercessão de São Francisco Xavier para você e sua família. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, São Francisco Xavier. Rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.